O que você disse, o que você falou durante as últimas horas? Eu queria deixar claro que ninguém fala por mim e ninguém decide nada. Eu queria aqui falar de algumas verdades e muitas mentiras que estão sendo divulgadas. Eu tenho a certeza e a conclusão de que muito que se criou em função de movimentar a estrutura do Estado em apoio da Rebeca, eu fiquei a campanha todinha envolvido, calado. Todinha, não me pronunciei uma vez. Inclusive, chamei os secretários e os alertei para que não utilizassem a estrutura do Estado, não utilizassem o horário de trabalho. E uma única pessoa que saiu foi porque, no horário de trabalho, estava fazendo bandeiraço e bandeiraço. E tinha que tirar. Preste atenção, nós éramos um grupo político. Esse era o grupo político, que virou dois e agora virou três. Inclusive, impossível você controlar. Cinquenta e poucos secretários. Tem alguns que eu nem conheço. Eu chamei, sabe, impossível. Eu chamei secretários, porque eu sei que são ligados aos dois ex-governadores e disseram, não tem como te obrigar, vou pedir. Seja discreto, faça a campanha. Uns pediram férias, licença. Seja discreto, faça a campanha, trabalhe, exerça o seu direito de cidadão. E assim eu fiz e permiti. Não me obrigo, ninguém me seguiu. Nunca obriguei. E se utilizar desses artifícios para me atingir. Tenho tido a coragem e a determinação de seguir as minhas condições, e de me colocar a minha posição em relação aos apoios. E digo o seguinte, chego nesse momento, diante de tudo que construímos, nesses três meses, eu não posso fugir e brigar contra aquilo tudo que eu... e aceitar, na verdade, o caciquismo, que é voltar o Estado do Amazonas a andar para trás. que eu estou de olho, já estou vendo gente falando de Estado de Emergência, está pregando o que o Estado está apanhando, vocês vão ter uma surpresa. E eu digo o seguinte, o povo está cansado. Os caras passaram... preste atenção no que nós temos aí. Os caras passaram a vida deles brigando. ou vocês têm dúvida de que eles se odeiam, os que estamos juntos hoje? Passaram a vida falando mal um do outro, mas se unem em função das conveniências. Não deixam uma liderança nova surgir, sufocam, sufocam. Eles fazem a chamada coapitação. E todos aqueles que foram coaptados sucumbiram. Comigo não vai ser assim. Sigo com as minhas convicções. Passado o momento eleitoral, aí é outra questão. Volto para a Assembleia, sou deputado, sou presidente. E aí sim, vocês vão ver, pela primeira vez na história desse Estado, o poder legislativo do Amazonas cumprir com o seu dever constitucional. Não vamos dificultar a vida do próximo governador. Não estou dizendo isso. Vamos dar a ele, independente de quem que seja, eu quero o melhor do meu Estado. Eu combato teses, não combato pessoas. Entendo bem. Sabe por que a política está desacreditada no nosso país? Porque os políticos não têm palavra. Eu falei lá atrás, eu não apoiaria nem criador, nem criatura. Vocês lembram disso? Como é que eu venho aqui hoje dizer que eu vou apoiar um dos dois? Eu não sou mentiroso, mas esses mentirosos que estão aí. Na eleição passada, eram adversários. Um mandou carta para o outro, retornando o outro, a gente conhece, um estingando o outro, falando coisas absurdas. Hoje estão juntos. na maior pedra de pau. Enquanto nós, políticos, não tivermos a coragem de dizer a verdade para o povo, de mostrar a verdade para a situação, de deixarmos as conveniências pessoais e políticas de lado, que o Brasil vai continuar da forma do Estado. Eu me sinto no dever de obrigar ou de machar de todo o respeito ao ex-governador Amazonino e ao ex-governador eu tentei dar ao povo do Amazonas uma opção, não consegui, e eu me rendo à vontade do povo do Amazonas que vai escolher entre os dois ex-governadores, os quais eu não me sinto à vontade para acompanhá-los porque não me sinto representado não pelas pessoas, como eu falo, mas pelas teses que eles defendem. Eu não combato pessoas, eu combato teses. o Amazonino, Garcia, domingo, eles entraram em uma ação para me pugnar, sabe o que eles estão querendo? Me tornar inelegível para o ano que vem. Covardes! Já me tiraram da eleição desse ano. Eles estão trabalhando para me tornar inelegível ano que vem. Mas não vão conseguir, não. Não! Meu Deus, o que desejo. Governador, só vai deixar o PSD? Lúcio, hoje eu não tenho partido, né? Quer dizer, eu estou filiado, mas eu não tenho partido para onde eu posso sair. Acho que só em abril, né? Março, março e abril. Acho que março e abril eu preciso trocar de partido. Eu sou filiado ao PSD. Eu não tenho partido, acho que eu me expressei mal, você tem razão. Eu sou filiado ao PSD. Eu devo mudar de partido. Qual será o seu destino? Você já iniciou a conversa com outros partidos? Eu tenho um convidado com vários. Tchau, 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 tchau Obrigado.